Sua casa sempre mais linda com casa de cortinas aqui na Vila Galvão, Vicente Melo, 1170. E você gosta de promoção? É claro que eles têm. Olha só, esse mês inteiro, gente, tapete de Olitex de 80 por 1,20, era 120 reais. E agora com vários temas, só 100 reais. Tem princesas, Spider-Man, tem Mickey aí, ó, muita variedade. Vamos falar de cortina pronta, que eu sei que você gosta de facilidade. Tem sim, de 3 por 2,60, R$ 4,99, tecido em tapetá, toda chique, é especial pra você aqui na casa de cortinas. E pra terminar, vamos mostrar esses tapetes cisais lindíssimos, de 2 por 3. Gente, olha o preço que o Dario preparou aqui, era R$ 290, agora você, Cliente Shop Tour, R$ 199. É pra vir aproveitar, dois endereços, Vicente Melo, 1170, e na Avenida Papa João Paulo I, R$ 3.387. Mais informações, você acessa o site ou liga pra cá, 2497-3007. Quer decorar sua casa, quer deixar tudo chique, tudo bem bacana? Então tem que falar com quem entende. Claro, Casa de Cortinas, corre pra cá.